Olá, graça e paz, tudo bom? Bom dia, bom dia, bom dia. Nessa manhã eu vim aqui desejar a você, a sua família, vim desejar a todos que o cerca um ótimo dia, abençoado. Que Deus possa estar abençoando a sua casa, que Deus possa estar abençoando a tua vida, que Deus possa estar abençoando os teus familiares, que Deus possa estar abençoando tudo, tudo que envolve você. Porque você é muito especial para Deus. Nessa manhã tenha um ótimo dia, um ótimo dia. E que tudo que você planejar ou que você já planejou, venha dar certo na tua vida. Muito obrigado por esse bom dia. Fica com Deus.